Parei aqui para o pessoal tirar foto, isso que é massa, essas caminhonetes, não tem jeito, todo mundo que chega perto apaixona. Bom, trata-se de uma 98, 98 XLT completa, arvido, direção, tá? Essa caminhonete, turma, ela tem o motor, famoso motor 4.9, 6 cilindros em linha e ela foi toda e feita pela V8 Veículos. Vou mostrar para vocês, vou falar valor, tá? Venda, pneu novo, caos, cara, foi feito tudo. A caminhonete está, assim, impecável, impecável, impecável. Ó, manterneada, tudo nova, um rack, carroceria, cromado, lindo, cara. Como eu disse, pinturei dois tons, um azul um pouco mais claro, um azul pirulizado, lindo esse azul aqui. Os frisos, tanto em toda ela, quanto na caixa de roda também. Cara, vocês não têm ideia do quão caro são esses frisos para colocar. É muito caro, é caríssimo. Ela é massa, que ela, vou mostrar para vocês depois, mas no dock ela está a seis lugares. Isso que é legal. Então, pode andar de boa e com seis lugares, seis pessoas. É, turma, vamos lá. Pneusada nova, roda nova. Essa roda é bonita, hein? Papagaio. Olha que roda linda. Offsetzão, né? Deixa eu ver aqui a medida. 33 por 12,5. Aro 15. Caramba, eu achei que era maior essa roda. Ela tem a impressão de ser maior. Linda essa roda, cara. Linda mesmo. Pneusada zero no cabelo ainda. Eu estou mostrando todos esses detalhes, pessoal, porque ela é uma caminhonete para venda. Então, é bom a gente mostrar, porque muita gente de fora vê essas caminhonetes. Mas olha só, que caminhonete espetacular, velho. Brick light novo, lanterna nova. Isso aqui, turma, vocês acham... Ah, essa foi pintada? É, essa foi pintada. Pô, ficou massa, hein? Ficou um cinza escurecido, um cinza envelhecido. Tipo um cimento queimado. Olha que massa. Ficou muito bom. Ficou meio pintada. Cara, é tudo pintado, velho. Eles pintaram essa. Geralmente eles colocam adesivo. Emblema da Ford aqui também, ó. Aqui eles pintaram também. Carroceria. Grande, hein, filho? Aqui é muito grande. Tudo cromadinhos. Os para-choques. Os para-choques. Americano. Como eu sempre falo pra vocês, ele é lindo. Mas pra mim não é muito funcional, não. Esse até que é maior. Geralmente a gente pega uns menores. Não dá muita regulagem. Esse até que é melhorzinho. Aí você consegue colocar ele em dois... Em duas regulagens. Tem um Suncab, né? Que é aquele tipo... Aquele extensor da cabine. Eu acho legal. Fica tipo um tupete. Cab light. Todos em LED. Um XLT. Super cab. Super cabine. Vamos ver o calço, ó. Calço dela aqui. Calço de duas polegadas, né? É pra caber o pneu e ela ficar mais... 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 Digamos mais... Cara, fugiu a palavra agora. Mais apresentável. Acho que caminhonete desse tamanho tem que ser alta. Isso aqui também é massa que eles fazem, ó. Isso aqui eles fazem aqui, tá, turma? Porque se vocês observarem... O para-choque das caminhonetes das nossas... As F-1000, as tantas que fabricaram aqui, tanto na Argentina, elas são inteiriças. Ela não tem esse... Acho que essa entrada de ar. Isso aqui é feito aqui, tá? Eles fazem isso aí. Porque a F-1000 americana, ela vinha com isso aqui. Então eles procuram sempre... É... Mirar nas americanas, eu acho. Um pingo branco com amarelo. Aí as luzes de grade amarelinhas, ó. Essa caminhonete tá muito nova. Muito linda. Ela é muito gostosa de dirigir. Nós vamos dirigir ela, obviamente. Ó. Turma, valor, tá? Lembrando, 98, 98 XLT. Tá? Cabine estendida. 209.990. Seis cilindrão, a gasolina aí. Olha... Olha o detalhe desse carro por dentro. As costuras... As costuras... Todas... Tipo um diamante que fala, né? Zero essa caminhonete. Toda zero. Zero, zero, zero. Olha aqui atrás. Não sei como que rebate esse banco aqui, ó. Olha lá. Tudo, tudo, tudo novo, pessoal. Um rosto de braço aqui também, ó. Ah, aqui é um cinzeiro, cara. É, ativamente a turma, né? Tinha cinzeiro aí, ó. Um cinzeirão aqui rolando. Porta-objeto aqui. Vamos ligar ela pra mostrar pra vocês. Essa roda é um espetáculo. Linda essa roda. Vamos lá. O painel dela é tudo novinho, tá? Olha isso, cara. Olha essa lenta. Cara, seis cilindros é seis cilindros, amigão. Olha essa lenta, gurizada. Olha essa lenta, olha essa. Olha essa lenta. Brake light tudo novo também Abri o capô dela ali Aqui você desliga Já tudo conjugado Desliga a cab light Isso caiu a placa da avião Toma que eu não sou seu pai Contorzão Falco 4.9 Seis cilindros Aqui tem força Tá doido Se eu não estou enganado Essa aqui foi fabricada na Argentina As últimas foram fabricadas na Argentina As gasolinas Coisa linda Tá absurda essa caminhonete Que bonita Absurda, absurda Nós vamos andar nela agora As luz de placa e net Sabe o que eu vou fazer Vou deixar aqui Vou dar um acelheiro pra vocês Pode dar um acel Acho que ficou bom Acho que deu bom Bora lá turma Vamos andar Dar uma voltinha nela E mostrar tudo pra vocês E detalhes Essa câmera tá muito gostosa de andar Muito mesmo Bom, vou pegar a GoPro ali Depois eu mostro pra vocês Aquele abraço Até o próximo vídeo A gente andando nela